Nós tá bem na foto, de cair de moto, sexta é dia de baile e eu quero curtir A B M eu toco, disse em nenhum bloco, nego falava mas queria tá aqui Ninguém dava nada quando eu tava começando, quantos deu risada pra me ver desanimado A boca se cala quando vê nós imbicavo, de áudio na quebrada e o puro exalado Etapas de aprendizado fortificam o pensamento, eu vim da quebrada a ódio, o chicote estrala E de pé na quebrada a comédia vira exemplo, aí é só lamento chorar não vale de nada O vento brindado da quebrada que não age com emoção, não age com emoção, age com coração Hoje meu show tá lotado e vai usando a multidão 24k, lá com a China feita, no pé ou na que é que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira, tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24k, lá com a China feita, no pé ou na que é que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira, tá doida pra ganhar uma noite de princesa Vou te mostrar o que é superação, já mete o miso, não em marcha, no foguete, no mundão De referência, ponho a do chorão, pra confirmar que os mano é traga, que os bigode é bom E vê se lembra daquela época da antiga, de ver mudar as gatos, chinelo que frego tinha Depois vai ver como tá mudando a vida, questão mesmo não é ter, mas vale ser truta Acredita que agora, tá prendendo a dar volta por cima, te giro na quebrada, sempre é que ladainha E agora, tá prendendo a dar volta por cima, te giro na quebrada, sempre é que ladainha Que eu, mesmo que olhava sem nada, só tinha as palavrinhas, nem escutava E agora que o resto é na bala, tem vários que falavam que acreditavam Mas o tempo que eu falava, quero ver sem quebrar a cara, quando eu voltar pra quebrada De nave, zero sem placa, sem querer saber de nada Se for, ninguém já foi, já foi, pra mim, interessante é quem tá Se é covinho, vai se fudendo, não vai pra desmerecer, não vai botar pra deter, vou pra arregaçar Se for, ninguém já foi, já foi, pra mim, interessante é quem tá Se é covinho, vai se fudendo, não vai pra desmerecer, não vai botar pra deter, vou pra arregaçar 24K, lá com a China preta, no pé ou na quebrada, mistura perfeita Giro de Jaguar, ela pensa besteira, tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, lá com a China preta, no pé ou na quebrada, mistura perfeita Giro de Jaguar, ela pensa besteira, tá doida pra ganhar uma noite de princesa De 24K, acorda de ouro ou maciço, sombei da cara dela, acumulei sorriso Só não vale se apegar e falar em compromisso, ela se solta com o GM e faz o tal do vivo Já fui cobiçado, já fui escolhido, também já fui flechado pela seta do cupido Hoje eu tô direcionado e muito resolvido, metendo muita marcha o coração ficou bandido Coração bandido, e as cachorras latem, ela grita com perfume 18 quilates Coração bandido, e ela faz milagre, tá pousada na minha vida de celebridade Coração bandido, e as cachorras latem, ela grita com perfume 18 quilates Coração bandido, e ela faz milagre, tá pousada na minha vida de celebridade Quem tá passando é a cavalo ignorante Livre, leve, solto, muito ouro no babante Atropelando, tô de nave no rasante 24 cam e o doce, um alucinante E o de Saint Laurent, 14 da maçã Tinha mais siliconada pra fechar com nosso pão Posicionado, sou predestinado, desbaratinado Lotador de estádio, sigo meu divã Eu sigo meu legado, cachê dobrado Jovem milionário, GM, apertou o dia, Mr. Dan Cartão tá formado, fortemente amado Tô louco, chapado, eu e quatro loucas dentro da minha van Eu sigo meu legado, cachê dobrado Jovem milionário, GM, apertou o dia, Mr. Dan Cartão tá formado, fortemente amado Tô louco, chapado, eu e quatro loucas dentro da minha van 24 cam e o doce, um alucinante No pé ou na que é que mistura perfeita De onde jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24 cam, lá coxa e na peita No pé ou na que é que mistura perfeita De onde jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Diretamente, restante love fuck Diretamente, restante love fuck Ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Tá doida pra ganhar uma noite de princesa